Oi gente, tudo bem com vocês? Que é o professor Ítilo Santos E eu trouxe pra vocês Mais um vídeo de desafio Tô muito cansado Então gente, hoje eu trouxe mais um treino De perna Pra vocês com a música Baby Alô, de La Fúria Espero que vocês gostem Curtam bastante esse vídeo, comentem Compartilhem com a galera, tá? E lembrando a vocês que eu super indico Vocês fazerem O vídeo completo Descansar um minutinho E voltar o vídeo mais uma vez Pra fazer mais uma série Então é isso, grande beijo pra vocês E até o próximo desafio Acerta, senta, 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 senta Acerta, senta, senta, senta Faz de conta que eu tomei um corno, tá? Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo Só liguei pra te avisar Só liguei pra te avisar Que tu vai, que tu vai Vai, 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 vai Que tu vai, 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 vai Sarra por menor Sarra por maloca Sarra só gostosa Sarra aí pra tropa agora Sarra por menor Sarra por maloca Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo Só liguei pra te avisar Que tu vai, que tu vai, que tu vai Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Carra Senta, 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 senta Senta, senta, senta Faz de conta que eu tomei um corno, tá? Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo Só liguei pra te avisar Que tu vai, que tu vai Vai, 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 vai Alô, devio Vai, 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 vai Sarra por menor, sarra por maloca Sarra só gostosa, sarra aí pra tropa agora Sarra por menor, sarra por maloca